Identificado como Oraclides da Silva Correia, o senhor tentava atravessar uma das pistas quando foi colhido por um Fiat Uno, que transitava em direção ao centro. O veículo era conduzido por Giovanni Dilara, de 18 anos. De acordo com informações de populares, o sinal estaria aberto para veículos no momento do atropelamento. Oraclides teve morte instantânea, constatada pelos socorristas Os Anjos da Guarda. A vítima era moradora da localidade do Passo da Areia.